Eu podia estar roubando, podia... Não, brincadeira. Guilherme, sério mesmo, queria agradecer, superou as nossas expectativas. Agradecer a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que participou. Pô, gostei muito do espírito, fiquei feliz de verdade. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês. Não posso deixar de agradecer as marcas que ajudaram. Então, além do evento ser organizado pela Concept, teve a Federação Gaúcha que deu uma mão, o Trem de Orla que nos ajudou a liberação da EPTC, para agilizar a liberação da EPTC para o uso da VIA aqui. Então, foi tudo liberado pela EPTC. E a HD Online e a Traxat liberaram os prêmios massa. E a gente sabe que foi. Tem muitos campeonatos que não têm os prêmios que a gente teve. Então, fico muito feliz e isso é graças às marcas que deram esse apoio para a gente. Então, muito obrigado a todos. Vou chamá-los do terceiro até o primeiro colocado para passar aqui, pegar a premiação e se posicionem que a Pri vai ficar ali posicionada para fazer foto, beleza? Então, muito obrigado a todos, tá? Menção honrosa ao som que ficou em quarto. Meus parabéns. Então, terceiro colocado, Flávio. Parabéns, Flávio. Boa! Parabéns, Flávio. Boa! Parabéns, Flávio. Boa! Parabéns, Flávio. Parabéns, Flávio. Valeu! E aí, parabéns, Flávio. Parabéns, Flávio. Parabéns, Flávio. Aê, Flávio. Aê, Flávio. Parabéns, Flávio. Parabéns, Flávio. Boa, organizada. Aí, parabéns, Cristiano Parabéns, Jean Aí, parabéns, Mira Parabéns Parabéns, Juan Aí, boa, Fábio Boa, Jorge Parabéns Aí, parabéns, Mira Boa, Cristiano Boa, Fondi Aí, parabéns, Yuri Parabéns, Nicolás Boa Aí, boa, Mero Parabéns Não para, não para, não para Parabéns Parabéns, Jackson Ae, parabéns, Jorge Boa, Miran Boa, Thiago Parabéns Boa, Jean Boa, Maicon Aí, boa, Gouglas Parabéns, Jake Boa, Matheu Boa, Matheu Boa, parabéns, Isandra Parabéns Parabéns Parabéns, Michele Segura, deixa eu chegar lá Segura, deixa eu chegar lá Termina, Karol Termina, Karol Bora, Gurias Bora, Gurias Vai, vai, vai Aí Cuida aí, quer Aê Valeu, Thaís Aê, valeu, Thaís Aê, valeu, Thaís Dona Arditi e Steff Show de bola Ô, Matheus Matheus, essa roupa Vai dar o que falar Matheus Aê Música Música